Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse marca página e esse chaveiro do Capitão América? Vamos aos materiais. Então você vai precisar dos cortes de feltro, o molde está lá no Facebook, o elástico, como a gente já fez, deu aqueles dois pontinhos para emendar, 35 cm no total, e cola de silicone. Aí você vai começar montando o marca página. Então a gente dobra assim no meio para fazer a marcação de onde vai ficar o elástico. Aí eu vou passar cola só ali na parte do elástico, colo o elástico e agora passo cola em toda a peça. A gente tem dois cortes do vermelho maior para que ele fique duplo nessa parte. O resto dos cortes é um corte só de cada bolinha e também um corte da estrela. Isso para o marca página. E para o chaveiro é igual. Aí caso tenha alguma ponta que não se encontrou, que ficou sobrando, você pode vir com a tesoura e recortar ali para que fique certinho. Aí agora a gente vai colando. Agora a próxima é a branca. Aí você pode passar a cola na pecinha, como as bolinhas vão diminuindo, para não ter perigo de passar a cola onde não deve. Aí é a cola bem centralizada. Agora é a vermelha. Aí vem a azul. E daí a nossa estrelinha. Também você pode dar uma ajustada, se você achou que ficou alguma ponta ali, né? A estrela colou em uma das pontas, bem reto com a parte de cima ali do elástico. E fica assim. Já está pronto o nosso marca página. Uma boa opção para fazer de lembrancinha, né? Porque ele é rápido e só colagens. Acaba sendo uma lembrancinha bem em conta. Agora vamos ao chaveirinho. Então além dos cortes de feltro, você vai precisar de uns 12 cm de fita de cetim. Ou um chaveirinho, né? Enchimento acrílico e linha vermelha, agulha, tesoura e a cola de silicone também. Então eu vou começar fazendo o caseado todo ao redor da peça vermelha. Vou unir os dois cortes de vermelho. Também aqui eu tenho que colocar o chaveirinho, né? No meio desse caseado. E eu também tenho que colocar o enchimento acrílico. Fazer o caseado como a gente sempre faz. Lembrando que já temos aqui uma playlist cheia de ideias para a volta às aulas. Vou deixar aqui nos cards para você conferir. Já fiz o enchimento. Coloquei também a nossa fita de cetim. Agora é só fazer a colagem das demais peças. Também é outra boa opção para lembrancinha, né? Uma peça rápida, com poucos recortes. Que sai com um custo mais interessante. É só fazendo as colagens. E fica assim. As lembrancinhas, as opções de volta às aulas. Com a opção do Capitão América. Mas uma sugestão é para complementar o seu volta às aulas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!